Neste vídeo você vai aprender como crescer aqui no YouTube de forma orgânica, sem divulgação, sem pagar por inscritos e sem ficar mendigando inscritos no canal alheio. Então se você quer saber como que eu fiz isso pra crescer aqui no YouTube, é só continuar assistindo esse vídeo. Uma das primeiras coisas que você precisa entender é que você tá entrando aqui no YouTube e você tá pensando aí que é uma coisinha muito fácil de lidar e não é. Você pensa que o YouTube vai te dar 100 mil inscritos de um dia para o outro, então esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é pra pessoas que têm comprometimento e que querem levar o YouTube muito a sério e levar o YouTube como seu verdadeiro trabalho. Assim como qualquer outro trabalho, a gente não precisa ir todos os dias pro trabalho, exercer a nossa profissão, seja lá qual seja a área de trabalho, que no YouTube não é diferente, a gente precisa sim de frequência. Por que de frequência? Não adianta nada você postar um vídeo, um vídeo e esperar pra ver se vai dar certo, se tem milhões de visualizações. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tem gente que consegue, mas não é todo mundo que consegue esse milagre aqui do YouTube. Precisa ser frequente aqui na plataforma. Por quê? Porque assim, dessa forma, o algoritmo do YouTube vai pegar e vai recomendar cada vez mais seus vídeos pra outras pessoas. pesquisas aqui da plataforma, então o seu vídeo vai ser um dos primeiros que vai estar aparecendo lá, porque você é frequente. E quanto mais você posta vídeos, mais pessoas assistem os seus vídeos, mais o YouTube te recomenda. O que o YouTube quer? Ele quer cada vez mais pessoas aqui conectadas na plataforma. Se você deixar de ficar postando vídeo, ele não vai entregar os seus vídeos pra outras pessoas. Ele vai acabar entregando os vídeos de outros canais que postam diariamente, ou então duas vezes na semana, três vezes na semana e assim por diante. Outra super dica pra você que tá começando, é sobre o assunto que você está falando no vídeo. Não importa qual seja a área, qual seja o seu nicho. Precisa sim ter conhecimento. Por quê? As pessoas, elas dão mais relevância para coisas que elas estão aprendendo. Coisas que agregam conhecimento nelas. Então, se você pegar um vídeo, seja lá de receita, pesquisa sobre, treina pra fazer aquela receita pra dar tudo certo no vídeo. Ah, você tá falando sobre jogo. Treina o jogo pra você sair super bem na hora de gravar a live. Entendeu, gente? É pro conhecimento. Cada vez mais você estudar sobre o assunto que você falar, não vai fazer mal pra você. Vai fazer só bem, vai fazer muito bem pro seu canal e pra você crescer também, né, gente? O que vocês querem? Crescer no YouTube. Então, você tem que se dedicar muito e estudar muito. Muito conhecimento, gente, é maravilhoso. Então, sempre, 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 obtenha muito conhecimento. Seja sobre o nicho que você tá falando e sobre também a plataforma aqui do YouTube. Quanto mais você souber usar a plataforma do YouTube, mais fácil de você crescer aqui no YouTube. Muitas pessoas se preocupam muito com as visualizações. Só que as visualizações não é o mais importante aqui pra crescer no YouTube. O mais importante pra crescer aqui no YouTube é a taxa de retenção do tempo que a pessoa fica assistindo o seu vídeo. Então, tudo isso a gente consegue analisar muito bem no YouTube Studio. Lá tem um gráfico onde mostra pra você onde as pessoas deixaram de assistir os seus vídeos ou até onde elas assistiram os minutos exatos. Pra quando você pegar, né, e for gravar outros vídeos, você pensar muito bem na onde que as pessoas estão saindo do seu vídeo. Porque isso é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Se você souber de todas essas informações, vai ficar mais fácil de você se adaptar e estudar sobre a plataforma. Por isso que eu falo pra vocês, é muito importante sim você estudar sobre o YouTube. E estudar sobre as plataformas. Estudar sobre o YouTube Studio. Porque lá tem muitas ferramentas que vão te auxiliar nesse processo de crescimento. E quanto mais tempo ela ficar assistindo o seu vídeo, melhor pra você. Lá no futuro, isso vai contar muito pra você. Porque vai dar mais dinheirinho, né? Então se você não quer monetização, então você precisa realmente que as pessoas fiquem bastante tempo no seu vídeo. E elas só vão ficar bastante tempo no seu vídeo se você agregar bastante conhecimento e se seu vídeo for muito bom pra ela. Uma das coisas que te ajuda muito a crescer aqui no YouTube é praticar o SEO. Você praticando um bom SEO, tenho certeza que isso vai te ajudar muito. O YouTube vai te recomendar bastante. O SEO nada mais é do que um conjunto de coisas que você pode aplicar no seu canal. Que vão te colocar lá na primeira fileirinha lá de recomendados de vídeo aqui no YouTube. Quando a gente faz uma pesquisa, o YouTube vai recomendar vários vídeos. Seja eles com mais visualizações ou não. Mas o que vai te ajudar? O SEO, ele vai pegar, vai colocar o seu vídeo na prateleira certa. E também vai colocar você lá nos primeiros vídeos a ser recomendados. Por isso que é muito importante você caprichar nos títulos. Títulos com palavras como fazer arroz. Títulos como fazer bolo. Como jogar Free Fire. Títulos dos vídeos com a palavra como é um dos vídeos mais acessados aqui no YouTube. Então capriche nos títulos e usa essas palavras-chave. O SEO, ele está em toda parte aqui no YouTube. E muita gente está aplicando e está crescendo rápido por causa dele, gente. É uma coisa simples. Você só precisa do quê? Ter comprometimento em fazer em todo santo vídeo que você postar aqui no seu canal. Na palavra-chave, nas tags, na descrição do seu vídeo e até mesmo quando você gravar o seu vídeo. Capriche na capa do seu vídeo. Por quê? Você caprichando na capa do seu vídeo vai fazer com que a pessoa clique lá no seu vídeo. Às vezes, vamos supor, se você tiver com uma capa impecável, muito boa, muito esclarecida, com palavras-chave nela, pode ter certeza que o YouTube vai recomendar o seu vídeo e muitas pessoas vão clicar nele. da preferência para a sua capa do que para a capa de outras pessoas que fizeram de qualquer jeito. Então, gente, gaste sim seu tempo aprendendo a fazer uma boa capa para os seus vídeos. Investe nisso, tudo nisso, porque vale super a pena, tá? Outra coisa, gente, que eu também tenho para dar de dica para vocês, comece a gravar vídeos. Não fique esperando o melhor tempo nem a melhor hora, não, gente. O melhor tempo é agora, tenha coragem, tá? Eu sempre falo para as pessoas, a pergunta não é qual o tamanho dos seus sonhos, mas sim qual é o tamanho da sua coragem, tá bom? Então, se você tem coragem, me fala qual é o tamanho da sua coragem. Não desista do seu sonho. Vai lá e grave e faça seu canal no YouTube, seja lá de qual nicho que seja. Seja beleza, seja moda, seja culinária, seja jogos. Só crie seu canal hoje, hoje sim. Não espere o melhor celular, não espere a melhor iluminação, porque eu tenho certeza que muita gente aqui no YouTube não começou com o melhor de nada. Simplesmente começou. Então, comece, comece. Nunca deixa para depois uma coisa que você pode fazer agora. Certeza que você vai ter muito sucesso e eu tenho certeza que eu vou ajudar muitas pessoas com essas dicas. Dicas que eu queria ter aprendido há muito tempo atrás. Se eu tivesse aprendido essas dicas, gente, eu já tinha crescido muito, muito mais rápido aqui no YouTube. Mas o importante agora é pensar daqui para frente e se você quer muito sucesso, então vem comigo, se inscrevendo aqui no canal e deixando seu like também. Vídeos todas, terça e sexta-feira, ao meio-dia aqui no canal. Entrar no Tome, as dicas que eu dei aqui são muito boas e pode ter certeza que vai ter muito mais dicas ainda. Então deixa aqui nos comentários para mim o seu canal que eu vou amar conhecer e também deixa o seu like para me ajudar, tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!